Ok pessoal do Brasil, aqui quem fala com vocês, quem fala com vocês em espanhol é o Zez de Brasil. Eu estou na evasão, vou fazer a apresentação do carro que carregam muitos ocupantes, aqui na frente vai o carabinero, e lá atrás como muito grande, carrega a galera. Brasil, então aquilo na frente está o painel, o painel do carro, da carreta, ele é bom o carro, o motor é muito forte né, bom, terminando as apresentações, ok, tchau, tchau de Brasil. Brasil, direto de Espanha.